Sem muita enrolação, eu queria ele de volta no esporte, tá? Com o futuro indefinido, Gustavo Coutinho deixa o Atlético-NH e retorna ao Fortaleza. Eu não sei o que é que o Fortaleza vai querer fazer com ele. Se vai emprestá-lo de novo para alguma outra equipe, para ele ser útil de novo numa Série B ou talvez até numa Série A. Não me espantaria também. Nunca iria em cima da vida contratar para ele para compor elenco. Num Vitória contratar ele para compor elenco também. Enfim, há alguns clubes ali que subiram esse ano da B para A. Ou então aqueles times tipo um Cuiabá da vida e contrata ali para ser segunda, terceira opção. Não me surpreenderia, tá? Se ele fosse emprestado de novo. Só que será que não está na hora de utilizá-lo para compor elenco no próprio Fortaleza? Que ele já aprovou ser um jogador interessante nas últimas duas temporadas. No Botafogo da Paraíba ele foi bem. Beleza, que é Série C, ok. Mas foi bem, né? 32 jogos, 19 gols e 1 assistência. No esporte, que ele foi emprestado de novo. Foram 16 jogos, 2 gols e 1 assistência. Não tem nenhum número estrondoso, nada de extraordinário. Agora tem que colocar aquele parênteses. Das três participações de gols de Gustavo Coutinho em 2022, 8 foi ele sendo titular, 8 foi ele sendo reserva. Então ele não era titular absoluto nesses 16 jogos, não. Que era titular absoluto era logo. E ele era um pouquinho sacrificado, tendo que jogar quase como um ponte. Era um atacante aberto pela direita. Que Claudinho Oliveira fazia isso em vários jogos com Gustavo Coutinho e Wagner Love. Então isso sacrificava também o jogador. Dificultava, de fato, ele a jogar bem, a fazer mais jogos interessantes, a ter mais números expressivos de modo geral, tá? Mas essa passagem no esporte, pra quem não acompanhou, pensar, ah, foi uma porcaria, não serve pra nada não. Não, cara. Simplesmente ficou aquele gostinho do quero mais, pô. Quero mais ver esse cara aqui no esporte em 2023, que ele pode ser útil e importante processo pra gente na próxima temporada. Só que ele não fica. E ele vai pro Atlético-NN. Ele emprestado de novo, né? Mais uma temporada, o Fortaleza vai lá, empresta o jogador. E não o Atlético-NN. Em 37 jogos ele fez 16 gols, contribuiu com 4 assistências. Nessa Série B ele foi artilheiro da competição com 14 gols marcados e 2 assistências distribuídas. Então, é um jogador que se provou já ser bem interessante. É um bom, um belo atacante pra Série B, tá? Queria no esporte pra ontem. Já que Wagner Love não vai ficar, eu tentaria contratá-lo de novo pra ser a cara do time e o camisa 9 mesmo, titular absoluto na temporada inteira, tá? Que ele tenha essa capacidade pra jogar bem na Série B. O empresário dele, no início da temporada, falou que ele queria ir pra um time, queria que Gustavo Contem fosse pra um time, que ele fosse protagonista, titular. E o protagonista aqui era Love, por isso que ele não permaneceu. Palavras do empresário dele lá no início do ano, tá? Então, assim, Gustavo Contem não ficou. E se a gente tivesse Gustavo Contem, a gente estaria na Série A agora, cara. E o Atlético-NN na Série B. Só que aí foi o inverso, né? Mais uma vez, a gente contratou. Aí ficou com Love, contratou o Bagriel. E só, basicamente. Aí depois chega o Fabrício Daniel, que pode fazer essa função, mas não é centroavante. É mais um ponta, mas pode fazer a Fosso 9. Depois chega Diego Souza, que não aguenta jogar futebol. E é isso. A gente ficou com Love a temporada inteira. Que foi um fracasso. Acabou sendo um fracasso. Porque não conseguiu subir pra Série A. E fez um gol em 16 jogos aí. Um gol no segundo turno inteiro, basicamente. E um gol sem querer. Contra a Ponte Preta. Então, acabou que... Era melhor a gente ter um Gustavo Coutinho. Love tá fora. Gustavo Coutinho, eu tentaria trazer pra ontem, tá? Só pra trazer essa formação de mercado. Agora eu vou voltar ao Fortaleza. Fortaleza. Vamos trazer aqui o Fortaleza. Elenco profissional do Fortaleza. Eles têm o Lucero. Titular absoluto. Sem dúvidas. Bom jogador. Bom centroavante. Fazedor de gols nato. Tecnicamente é um bom jogador. Fez um golaço contra o Santos aí na última rodada. Meteu cavadinha por cima ali de João Paulo. Golaço. Despeça a prestação. Lucero é um bom centroavante, cara. E é titular absoluto do Fortaleza. Beleza. Voivoda às vezes gosta de utilizar ele com o Thiago Galhardo. Às vezes quando o Lucero tá lesionado vai só o Galhardo mesmo de titular. Só com o atacante mesmo. Enfim, tem variações ali, né? Não é um A mais B aqui em relação às escalações de Voivoda que são imprevisíveis. Silvio Romero. Silvio Romero tende a sair do Fortaleza. Gustavo Coutinho é mais útil do que ele. Então assim, fica a pergunta. Será que não seria interessante jogar Gustavo Coutinho pra ser um segundo banco ou um terceiro? E ele entrando ali num Cearense e depois na Copa do Nordeste pra ver se ele consegue ser interessante jogador útil aí pra temporada? Seria mais útil do que o Silvio Romero, talvez? Acho que fica essa pergunta, né? Ou então o Fortaleza deveria vendê-lo? Vamos aqui negociar com algum outro clube pra vender, cara. Por quanto? Não sei. Tem que ver multa e tal. Não sei exatamente quanto é a multa dele. Mas sei lá, 5, 6, 7, 8, 9 milhões. Gustavo Coutinho é um jogador novo ainda, tá, gente? Gente, 24 anos. Não sei a multa dele. Posso estar falando besteira aqui em relação aos valores, tá? Mas só pra passar esse ponto. Eu acho que o Fortaleza ou deveria utilizá-lo. Pô, vou testar esse cara aqui agora. Pra ser o meu segundo barra terceiro homem aqui pra compor o elenco. Pra ver se o Evoda vai gostar dele ou não. Ou então eu vou vender. Agora emprestar de novo. Mais uma vez emprestar o jogador de novo. Eu entendo que também tem um empresário de jogador. Tem a vontade de jogador, né? Ele querer ir pra um time pra jogar. Porque no Fortaleza ele não ia jogar muito. Em relação a muita minutagem. Porque ele seria ali a terceira opção, né? Teria Lucero, Galhardo e, sei lá, vamos colocar ali um... Gustavo Coutinho como a terceira opção. Tem esse ponto aí também, né? A vontade do jogador e do empresário de querer ser um camisa 9 de um clube, sei lá, de Série B. Do que ser a terceira opção no Fortaleza. Tem esse ponto também. Bom, mas de qualquer forma, negociar também poderia fazer sentido. Jogador que vem valorizado aí. Fertilheiro da última Série B. Dá pra dar uma negociada boa em relação a ele. Vender 70, 80% de direitos. Ficar com 20%. Enfim, dá pra fazer rolo aí com o Gustavo Coutinho, tá? Aguardar o destino dele. Só sei que essa seria a minha indicação. Bem óbvia, porém, o óbvio funciona também, tá? Gustavo Coutinho traria pra ontem. Agora, pra gente encaminhar aqui a questão do mercado da bola do esporte, que aí já é algo mais concreto. Todo mundo já sabe disso, mas vale a pena colocar aqui mais uma vez. Alan Ruiz renovou seu contrato aí com o esporte. Contrato até 31 de dezembro de 2024. Contrato de um ano. Assim, me espanta um pouquinho como muitos estão amando isso. Não acho que é ruim não, tá? Porém, eu não tô amando. E é, ele é um grandíssimo jogador pra Série B, cara. Eu acho que ele pode ser útil ali, importante pra composição de grupo. Não é um jogador ruim não, óbvio que não é ruim. Ah, é péssimo. Não, não é péssimo não. Mas aquilo, capacidade física, gente. Série B exige físico. Coisa que Alan Ruiz não tem. Ele tem qualidade técnica. Mais física, capacidade física, dinâmica, mais participação no jogo de modo geral. Não tem. E isso me preocupa. Não acho que ele tem que ser encarado como esse é o cara do esporte como camisa 10. Não acho. Tipo, aí ele vai ser a nossa referência no meio campo. Não acho. Espero que, de fato, ele me surpreenda e consiga jogar muita bola e fazer muitos gols e dar muitas assistências e, de fato, terminar a temporada sendo o cara do esporte na meiuca como camisa 10. Esse titular absoluto. Porém, eu não tenho toda essa expectativa, não. Eu tenho a expectativa dele ser um cara para compor o grupo. Às vezes titular, às vezes reserva e tal. Alternando ali com outros dois meias eu queria. Um titular absoluto, um para chegar a ser titular absoluto e o outro para ser uma vavala de escape. Como eu já falei aqui para vocês. Tenta renovar com o Jorginho. Contrata um Chico Kim da vida. Só estou especulando aqui, tá? Até porque Chico Kim parece que já renovou o contrato com o Mirassol também. Só estou chutando o nome aqui, tá, gente? Estou falando que deveria ser Chico Kim não. Tem outros meias aí no mercado, tá? Então, não acho que essa renovação de Alan Ruiz tem que ser encarado como esse é o cara para ser o camisa 10 da gente na Série A, na Série B. Não acho. Espero que acabe ele se tornando isso. Mas, em tese, ele não é isso, tá? Ele é jogador para ajudar o clube ali numa composição de aleito. Bom, aguardar você para que ele dê certo, tá? Para finalizar agora sobre Jorginho, tá? Tem atualização aí sobre Jorginho que está difícil a permanência dele. Já para linkar ali a questão da meiuca, né? Permanecer de Jorginho no esporte é vista como improvável. Meia terminou a Série B valorizado e possui outras propostas. Essa é a matéria do Esporte DP, tá? Camisa 10 foi um dos principais atletas do Leão na temporada, mas deve seguir para outro clube. Não encaro isso como uma boa notícia, tá? Jorginho é garantia que ele vai te entregar ali oito participações em gols na Série B. Oito, nove. Talvez não seja o melhor meia da Série B nessa temporada, talvez não seria, mas ele entrega algo. Tipo, ó, vou ser útil aqui, irmão. Eu vou te entregar ali um golzinho importante, uma assistência importante. Eu vou ser útil. Eu vou fazer esse time aqui girar. E ele saindo, eu fico mais uma vez me perguntando, pô, será que os caras vão conseguir trazer alguém melhor do que o Jorginho? Tenho dúvidas. Jorginho, para quem não sabe, aí participou em 12 gols nessa Série B com a camisa do Esporte. É um número bom, cara. Um dos melhores meio-campestes aí da Série B em relação à participação de gols, tá? Na temporada, na Série B, no caso. Bom, é o seguinte. Vamos dar abre aspas aqui para o que disse o Rafael Campos sobre a situação de Jorginho. Foi dada uma entrevista ali concedida ao programa do Momento Esportivo, O diretor do futebol, Rafael Campos, disse o seguinte. O Jorginho é um jogador muito interessante. A gente não nega isso. Ok. Temos o desejo no atleta. Tanto que tínhamos previsto em contrato uma renovação automática e o esporte deseja fazer essa renovação. Agora, o fato de haver uma renovação automática não quer dizer que o clube vai conseguir cobrir algumas ofertas que ele tem. Afirmou aí o diretor do esporte, Rafael Campos. Ok. Complementando. Temos o compromisso com o orçamento precisamos ter muito cuidado. Deixa eu só ver aqui o que eu estou dizendo. Temos o compromisso com o orçamento. Precisamos ter muito cuidado com isso para que a gente não comece o ano carregando demais e falte fôlego no final da temporada. Tecnicamente, interessa muito, mas há situações alheias que não dependem só do esporte. Declarou aí o Rafael Campos. Então, é incógnita se ele vai permanecer porque tem outras propostas aí para o Jorginho. Tem essa cláusula de renovação automática, mas não necessariamente que ele vai haver renovação. O outro clube pode chegar aí e colocar a proposta melhor. Pago aqui esse gatilho contratual, sei lá. E tu sai do esporte. Basicamente é isso. Então, é aguardar para ver se o Jorginho vai ficar ou não. Mas é dita como improvável a renovação dele. Espero que renove, tá? E aí, mais uma vez, não é aquela renovação para acomodado. Tipo, ah, isso aí está tudo certo. Agora é Jorginho, Alan Ruiz e a gente vai subir para a Série A com isso aí. Pode ser que sim, não me espantaria não. Até porque não foi o nosso grande calo na Série B a questão do meio campo. Foi mais a questão das pontas, o setor de centroavante, o setor de goleiro, para depois a gente chegar na Meiuca. Tem até o setor da Zaga que também foi muito instável, mas o setor da Meiuca não foi o grande problema do esporte nessa Série B não. Então, assim, dito isso, tentaria renovar com o Jorginho. Renovou com o Alan Ruiz, ok. Contrata mais outro. Mais um meia atacante para ajudar aí, velho. Mesmo que seja uma aposta da Série C, esse cara aqui teve uma Série C interessante. Eu tentaria trazer, tá? Ah, mas rea decosta salarial. Aí eu acho que eles não vão conseguir, não. Eu acho que ou é renova com o Jorginho, Alan Ruiz, e tem uma chave da base, ou é. Jorginho sai, tenta contratar um meio campo para substituir o Jorginho como um titular, ou um cara para disputar a posição com o Alan, e o Juan Xavier como terceira opção. Não acho que eles vão contratar, vão ficar com três meias mais o Juan Xavier, não. Acho que ao todo vai ser dois meias mais o Juan Xavier. Mais ou menos é assim que eu acho que vai acontecer. Por essa questão de orçamento, reda com a sua salarial, redução de folha, todo esse contexto, não acredito que o esporte vai trazer, vai ficar com três meias mais o Juan Xavier, não, tá? Enfim, aguardar. Por enquanto é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, a gente está de volta aí mais tarde. Abraço.